Olá, sou Juliana Batista do Portal AMU. Uma mala com 61 mil em espécie foi apreendida pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira. A mala pertencia a Maica Miranda, irmã de Márcia Macena, do Republicanos, candidata a deputada estadual e mulher do prefeito do Careiro Castanho, Natan Macena, do mesmo partido. O candidato amazonino Mendes não compareceu ao debate entre candidatos ao governo do Amazonas nesta terça-feira. Esse é o penúltimo debate antes do primeiro turno das eleições. Para essas e outras informações, acesse o portal AMU. Informação com qualidade.